Festa de março dois mil e quatorze, é de quatorze a dezoito de março, dia quatorze, a banda que faz você balançar, forró pegado, dia quinze, Edson Gomes, dia dezesseis, Arreio de Ouro em Buscafé, dia dezessete, Gabriel Diniz, dia dezoito, Calypso, Realização Prefeitura de Custódia, juntos construindo um novo tempo, se beber não dirija.